E eu fui ao Gustavo, ele pulou lá pra trás Calma, 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 o vídeo já vai começar, vai ter muito acelero Mas antes, o tetraplástico mais sexy do Brasil Tem que passar pra avisar que esse Jetta TSI tá sendo sorteado de graça É só seguir os perfis que a página do sorteio Jetta TSI segue É rápido, você vai clicar em seguindo Clique em todo mundo que ele segue Vai na foto oficial, comenta um amigo e acabou Esse carro, turbo, de 260 cavalos, pode estar na sua garagem daqui a uns dias, irmão Então vai rápido, não esqueça, cega todos os patrocinadores Pra gente lançar logo esse carro pra alguém E de verdade, vai ser um negócio real e honesto Eu vou provar pra vocês tudo, fechou? É isso aí, bora pro vídeo Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, e mano, estamos aqui na West Zone Pra quem não viu, a gente foi num evento de Civic SE, uns dias atrás Postamos o vídeo, lá eu achei um Civic SE Comprei o Civic SE, saiu ontem Fiz o vídeo também olhando o Civic, um reviewzinho E hoje eu trouxe aqui na West Zone Que apesar de vocês já viram né, tem uma puta de moto Opa! Tem um Mustangão clássico aqui E tem um super esportivo com 3kg de torque Lá atrás E é nele que a gente vai dar um rolê hoje Glória a Deus Mas o que acontece galera, o Civic SE não é um carro que pra qualquer um pode tocar Eu adoro! Você precisa saber tocar um carro desse E eu ainda não adaptei, eu vou adaptar ele pra automático Vai ser uma série aqui do canal Muito louca, vocês vão gostar muito Aqui na West Zone tem um piloto, Simon Simon Corre? Sei lá como é o nome dele? Ele vai pilotar o carro pra gente Então vai ser o primeiro rolê de Civic SE, mano, VTK mesmo Só que o carro já tá original, então não vai ser tanta coisa Mesmo assim, a gente tá falando de um carro de 192 cv original Vai ser bem da hora Então, mano, meta de mil likes, fácil Por causa de um Civic SE que vai ser o único no Brasil Com um kit que não é o Mugen Vai vir um kit de fora Vai ser único, com cor única Roda não sei ainda qual, mas vamos também procurar uma única Que vai ser um negócio insano Então, já se inscreve no canal pra você não perder nada E bora lá encher o saco do Simon Rapaziada, o Simon tá subindo aí daqui a pouco Eu quero mostrar pra vocês, ó Alguns carros que eles têm aqui Tá com turbão aqui, olha o escape, mano A maldade aqui no escape lateral Ali tem outro golzinho turbão também Que ele deve tá bem forte, não sei Aqui tem outro aparati Olha essa BMW aqui, mano Essa BMW é de um parceiro nosso Ele tem algumas... Alguns carros de... Tem três carros de trip, se não me engano Esse aqui tá aspirado E ele joga Eu até falei pra ele Mano, como é que você faz? Porque você não tem força no carro aspirado É o original pra falar Ó, tipo, mano Tô segurando o carro no drift Aí ele falou que ele só vem embalado Ele vem, derrapa com o carro e controla ali Dá diferente dos outros carros dele Que são mais focados Mas eu não vou falar por privacidade Hoje a gente não tá com tanto carro aqui Ainda assim tá bem cheio Tem uma Audi S3 aqui também, ó Essa cor é linda, né, mano? Gostei, tudo ótimo Temos uma bike aqui também Tem outra bike aqui Olha lá, olha lá Olha o piloto Cadê a cara de solução? Cadê o quê? A solução Não dá nem pra ver Ele tá tudo preto vai ver até meu cabelo super dourado de mico leão em todos os vídeos eu falo vou mostrar sua tatuagem para galera ver o nível de piloto que vai primeiro a dar a vtk da curva possível vamos escolher até que é o smile sempre né sorri aqui tem um que que isso uma flecha ele fez uma o que que esse sangue é mais é o seu sangue tipo sanguíneo que que é esse aqui ó cada um mano cara tatuou um miojo velho literalmente aqui ó tá vendo galera amarelo aqui tem o abençoado e tô com fome abençoado que que era isso um desenho idiota beleza aí tem o top ideias top entendeu a nossa mas você fez depois essa lâmpada tá aí cortador de grama que mais tem uma baleia unicórnio para o baleia unicórnio tem um do armário tem um banho mas isso aqui foi da roleta né aí você teve que fazer a cair a tinha que fazer ele são aí é que é dono de chevrolet chevrolet né ele ainda tem uma derrapada aí no braço pneu de ovo porça dele é isso aqui o astronauta um foguete foguete não tem rena agora mano tô até falando com a galera que tá mostrei um pouquinho da oficina apesar que hoje tá mais calma né o civic não é um carro só qualquer um dirige né velho os caras anda com medo ou não sabe trocar a marcha na hora certa porque você não dá para trocar o civic si com a marcha antes dos seis sete mil velho você precisa é tá no termos e condições quando você compra o civic si trocar a marcha depois de três vezes cada né como que é agora é o astronauta uma vez só entendi é porque eu cobro eu tô fazendo de graça porque o nosso canal é meu sim da primeira o o o o o ou e do volante pai depois de sair você segura eu acelero heraldórnio eu estado em benefício. CAMEPLE kindosinha eu tenho Zicchio intencionado porque eu sou um vct que eu mesmo sou um super raiz na verdade eu não porto aproveite cada eu quarto por distância até aproveitar também, você acha que rola colocar um nitro no Civic? a gente vai colocar, não é? será? comenta lá embaixo galera, se vocês quiserem colocar não, não tem que pôr se eles pedirem, vamos lá não, não, mas mesmo que eles não pedirem a gente vai pôr imagina um tetraflégico dirigindo um SI automático com nitro vai dar o que falar? acho top quando você vai dar o prazer de dar uma volta dirigindo o meu Civic? eu preciso de alguém que saiba pilotar uma eu posso sair pra você? não, alguém que saiba pilotar eu disse bora andar? bora, cadê? bora andar o que que peça é essa aqui? essa aqui ó isso ai? é isso ai é um pra cada roda, não é? tipo os dois da frente e os dois de trás ai tipo, isso aqui sobe e desce e empurra a roda pra frente e pra trás, não é verdade? isso, é o eixo nossa, tem um tablet na frente é é esse aqui é um Civic da Tesla é um modelo novo caralho ó seu pai foi embora? foi e você vai deixar o Gustavo ir com esse carro embora? mas eu vou junto esse mesmo assim? eu vou com a mão aqui no câmbio, se ele engatar a terceira eu já desengato é, lança inscreva-se na sua roda você vai deixar o seu assalto agora tá cortando seis mil hein era assim? O primeiro é ver se o carro tá andando, né? Freio tem também? Não, não acabou. Mas dá para reduzir. Olha, não tem embreagem não, cara. Esquece. É. Tá acabando. Tem só um, sabe? Só um pouquinho. Só isso aqui do pedal. Precisa demais? Não, ó. É só isso aqui o pedal. Só aqui. Fazer um borrachãozinho, vamos? O carro é seu. Não, não, é seu. Você sabe que eu confio. Olha essas pessoas. Ficam assim, confio. Cuidado em quem você confia, viu? Confia, porque assim, se ele quebrar, ele arruma, então. Entendi. Ah, então. Eu vou mandar para ele de qualquer jeito, se eu quebrar ou se ele quebrar, então. Eu vou ter que arrumar do mesmo jeito. Pelo menos que quebre curtinho, né? Será que é bom de curva? Não, não, não. Não, 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 não. É bastante. CPS é bom, né? Não, não, não. Meu Deus do céu. Vai derrubar o menino aqui, gente. Tem que segurar a câmera. O cara quer me segurar. Se segurar. Agora eu vou. Meu Deus do céu, sai. Tem freio, tem freio. Certo, tá bom, hein? A gente tem mais freio. Aqui caiu de algum lugar. Mas eu quero sentir. Não, 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 não. Não é pra isso que eu tô com essa porra, velho. A embreagem não tem não, já. Pode trocar já. Tô quase trocando no tempo já, porque já não tá nem engatando direito. Meu Deus do céu. Uau. Ah, você vai ver a marca. Pode falar isso já. O que pode? A marca que a gente fez de BMW? Marca de BMW? É. Qual BMW? Ah, de Drift. Trata? É. Por quê? Escalregou o pé da embreagem? Total. Escapou. E ficou preso o da direita. Freio e acelerador. Sabe? O pé é grande, aí deu um... Sim, é espasmo. Eu tenho espasmo também na perna. É, igual a sua perna, sabe? Quando ele fica... Que coisa... Você vai ver, o bagulho é doido, cara. Porque ele acelerava e freava. Acelerava e freava assim, ó. Sabe? E o pé da embreagem escapou. Ficou foda. Aí eu tive que ficar assim, ó. Pra ficar controlando o carro, sabe? Nossa, pra não rabiar, né? Você tem que segurar pra lá, não. Eu tava tentando ir ali, indo pra lá, pra cá. Ó, fô. Difícil de segurar, cara. Perigoso. Essas ruas de São Paulo. É. É sempre depois dessa lombada aqui que acontece isso. São Paulo, não, né? México, porque a gente já passou. Olha lá. Essa marquinha aqui. Dá pra pegar aí, já, pa? Não dá. Olha lá, pa. Aí saiu daqui. Aí foi o carro sozinho, escorregando. Tiozão, tá no maior cochilão. Olha só. Olha só. Olha aqui, soninho, gostou. Não tá loucando, não, nem, irmão. Não é? Coitado, velho. Nem todo mundo tem vida ganha igual você. Tem gente que trabalha. Vamos fazer um... Um blá. Tá vendo? Foi pra lá, foi pra cá. É foda, velho. Cara, que perigo, hein? É esses asfaltos, né? Não tem embreagem, não. Não tem embreagem. Melhor, não. Ainda bem que a pastilha tá boa. Não, os freios tão bons, hein? Passa os adeus. A volta é uma pequena, vai, Japa. Não, tá. Tá de boa. Japa, você me concede esse vídeo? Hã? Você me concede esse vídeo? Concedo. Vou usar em duplicado, mas foi muito bom. Até porque é rodízio do meu carro, já vou aproveitando. A gente vai ligar lá pro canto. E aí, gostou do carro? Tá aprovado? Mano, se viu que é da hora, né, velho? É uma pegada, aí vai ficar o Mustang. Eles tão mexendo lá. Tá. Mano, sonho realizado, você lembra? Não, não tem embreagem. Deixa. Meu, o primeiro borrachão do Jetta, ele que começou e eu fui... Ó, Gustavo. Ele pulou lá pra trás, ó. Tá escondendo aí, Gustavo? Vai embora. Pode ir, pô. É tranquilo. Nem fuder, não. Depois que... Se ele ficou com o primeiro... É bom demais essas coisas, né? Mas deu uma vontade de pegar o carro ali e fazer umas merdas? Rapaziada, finalizamos aqui o rolê. Foi curto. Mas, mano, o Simon pilota demais. Tá aprovado, né? No México, pra tocar, a tocada aqui no México é muito mais da hora. O Simon é piloto, sabe o que tá fazendo, mano. Foi sensacional. Imagina assim, na minha cabeça, tipo... O carro tá ainda original, não tem nada de preparação. Não tem turbo, não tem nitro, não tem ainda intake, coletor, não tem nada. O carro tá original e ainda assim ele tá berrando da hora, tá curtindo da hora. Só imagina quando for eu dirigindo. Tipo, 13 anos esperando a pessoa que ia acontecer, como eu disse no último vídeo. Mas é um sonho realizado. Agora o Simon subiu lá pra gente chamar os mecânicos pra ver, fazer o planejamento de tudo que vai ter que ser feito pra adaptar. Aqui, mostra aqui, ó. Aqui é o câmbio manual. Eu vou colocar um outro câmbio aqui. Vou ter que adaptar tudo lá embaixo. Central, acelerador, que é acelerador eletrônico. Tem que colocar a Rondata ou FT, a gente não sabe ainda. Mas vai vir bastante coisa. Então eles foram lá e daqui a pouco a gente troca uma ideia. Vou até ver como é que vai ser a conversa. E aí eu finalizo esse vídeo de um rolê. Primeiro rolê com o meu Civic SI. Obrigado, Deus. Tô muito feliz, mano. E é isso aí, rapaziada. Deu certo todo o bate-papo. O acelero foi muito bom. Hoje a gente veio aqui gravar um vídeo mostrando tudo que a gente vai mudar nesse carro. É o vídeo de amanhã. Depois a gente vai postar um vídeo. Mais falando do sorteio do Jetta e depois comparando um carro turbo com um carro aspirado. Qual a diferença entre um SI e um TSI, fechou? Então, mano, quanto a parte da adaptação que eu queria falar com vocês. A gente vai ter que gravar um vídeo só disso. Explicando tudo que vai ter que mudar de sensor, chicote, câmbio, coxim, módulo, central. Tudo que vai ter que mudar nesse carro. Para um tetroplético como eu conseguir dirigir, a gente vai gravar um outro dia para vocês. Porque é muita coisa. Eu quero fazer um vídeo bem explicativo para vocês, fechou? Meu sonho vai se realizar. Esse simbolozinho aqui vai fazer jus ao que é. Esse aqui já deu bastante força para o canal. Agora ele vai ser sorteado. Lá no sorteio Jetta e TSI. É só vocês irem lá, seguir os perfis e já está concorrendo, fechou? É, tem que comentar, não esqueci. Tamo junto, muito obrigado. Um beijo do Tetra e é nóis. E aí E aí